TV Grobo Esse império de tradição TV Grobo tem tantos eventos Pra lhe escolher, navegar Pra começar o Jornal Nacional E todas as noites sem falhar Em dias tem Ana Maria Braga E seu Louro José, que legal TV Grobo, ó Grobo Tem tanta diversão Anima tantas crianças Alegrando o coração TV Grobo, ó Grobinho Gigante do Brasil Todo mundo lhe dá nota 10 Pois eu lhe dou nota 1000 Eu quero ver Pampam Eu quero ver Pampam Esta TV cada vez vai crescer Esta grandeza da natureza Nunca vai morrer Tanta gente vai ao trabalho Com tantas horas de voltar Para assistir a novela 18 Sem nenhuma parte saltar A TV Grobo é que mais ocupa Todo o espaço da televisão A TV Grobo é Brasil É Xuxa Meneghel É falsão A TV Grobo é Brasil O gigante de toda a nação A TV Grobo é nota 1000 A TV Grobo é globalização A TV Grobo é Brasil O gigante de toda a nação A TV Grobo é nota 1000 A TV Grobo é globalização A TV Grobo Obrigado.